O Agricultura BR destaca agora a informação do Adido Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos lá na Argentina. Em relação ao milho, o Adido Agrícola traz algumas expectativas importantes, como um aumento para a produção de milho na Argentina, que já veio bastante elevado na temporada 16-17 e aí o Adido acredita que na próxima temporada 17-18 deva ser ainda maior. Um outro dado importante é um forte aumento nas exportações argentinas do cereal. Vamos começar pela produção, nós temos aqui os dados do Adido Agrícola, que são correspondentes à temporada 17-18 e a 16-17, que é do Departamento de Agricultura norte-americano, que é o que está vigente no relatório de oferta e demanda. Então nós temos aqui a temporada 16-17, estimada pelo relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em 38 milhões e 500 mil toneladas. Já o Adido Agrícola do próprio Departamento, que atua na Argentina, já traz números para a temporada 17-18 e esses números são maiores, 39 milhões de toneladas de milho. Quem não conhece muito sobre, ou não tenha visto dados anteriores em relação à produção de milho da Argentina, essa produção da Argentina com 38 milhões e 500 mil toneladas na safra 16-17 é bastante elevada e ela vem para 39 milhões de toneladas de acordo com o Adido Agrícola. Isso acontece principalmente por conta de uma certa contenção do produtor daquele país em relação à soja. É importante lembrar que Maurício Macri, ao assumir, assumiu, teve aquelas compromissos de campanha que ele cumpriu, por exemplo, de tirar o imposto, a tributação de reintegro, colocar zero para o caso do milho, da carne bovina, entre outros produtos, mas no caso da soja ele recuou, teve o primeiro desconto nessa tributação no primeiro ano, aí deveria ter já em 2017, não aconteceu, só volta a acontecer a partir de 2018, isso assustou um pouco, fez com que os argentinos suspendessem um pouco esse investimento nas áreas de soja e fossem para o milho, já que o milho tem uma situação bem mais favorável em relação à tributação. E se os argentinos vão produzir um pouco mais do que a temporada 16-17, devem exportar muito mais na temporada 17-18, pelo menos na visão do Adido Agrícola do Departamento americano. Observe aqui os dados que aqui mostram que a temporada 16-17 é estimada com exportação argentina de milho em 26 milhões de toneladas. Sobe muito para 17-18, de acordo com o Adido Agrícola, chega a 28 milhões de toneladas de milho a serem exportadas.